Aí negada, sou o Muro. Aí, ó, tal do Júnior. Veio aí buscar a bandeirona, ó lá. Ilírico, aspiai, hein? Ó lá, bichona. Vai jogar no carro agora. Vai jogar no carro aí o bichão, ó. Veio do serviço e passou a pegar a bichona. Tá aí, ó, 68. Hoje nós vamos lá no Pistolinha, lá polir a roda de alumínio aí do bicho. Deixar no grau, ó. Aí, piazado, liguemos, ó. A Mercedinha. Vou lá no hospital da Pistolinha, lá. Agora, positiva. Ilírico, aspiai, né? Tudo funcionandinho, as mariazinhas agora. Vou falar pra vocês, o motor novo, quando você faz, não sei. Ele baixou bem pouquinha coisa de óleo, sabe? Quase nada ele baixou. Hã? Oi. Oi? Já agora. Ele baixou bem pouca coisa de óleo, mas... Não deu nem meio litro. Agora vamos lá tocar lá no... No Pistolinha, lá polimentos. É, piazado, é fácil, hein? Vou deixar com esse trem aqui, é complicado. Tem que alinhar esse volante, ele ficou torto. Que lírico, aspiai. E aí, piazado, tamo aí no posto, colocar um diesel e vou engraxar ele. Vou entrar debaixo e ver como que tá essas bolsas. Ó, por baixo dele aí. Ó, as molas. Ó, as bolsas. Vamos ver a bolsa também. Se ela tá pegando naquele ferro ali, ó. Ô, cacete. É, ela pega mesmo. Ali, ó. Na chapinha, ó. Ó, ela esfrega. Vamos ter que ver isso daí. Desamorquecedorzão, ó. Tem que fazer alongador. Desfechando em mola. Ó, a escadinha aí, ó. Fica do chão. As lâmina. E ele tá com quatro molas, ó. Ó, a bolsa desse lado, como que ficou lá. A bolsa ficou no eixo e o amortecedor ficou atrás. E do lado de cá, ó. Por causa do... Cadê? Por causa ali, ó. Desse terminal de direção, ó. Teve que colocar a bolsa pra trás, ó. A bolsa era pra ir aqui no meio. Ó, teve que fazer ela pra trás. Aí ela ficou, digamos, no lugar do amortecedor. E o amortecedor foi feito aqui na frente, ó. Ó, o amortecedor. Então esse lado foi feito o amortecedor na frente, ó. Por causa da... Aqui, ó. Por causa dessa barra da direção aí, ó. Ah, muito ruim ficar aqui embaixo. Tá louco? Muito baixinho. O kart também, ó. Foi entortado, ó. Porque, ó, quando abaixa ele bate ali, ó. Quer dizer, quase que bate. Antes ele batia. Mas é que o velho entortou lá pra nós. Então ficou desse jeito. Não sei se deu pra entender bem. Aqui, ali, não dá pra ver. Não dá pra ficar muito agachado por causa da minha coluna. Ah, chegou da tontura. Então, do lado do decal, o amortecedor ficou pra frente. E o lado dela ficou pra trás. Aqui teve que ficar pra frente por causa da bolsa que ficou pra trás. E aí, ó. O bruto. Eita. Oh, não, não. Dá nem a pressão, que dá. E aí, ó. 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 Obrigado.